Jacob Zuma, de 79 anos, condenado agora a 15 meses de prisão, abandonou uma sessão de testemunha em julho de 2019 e falhou uma convocatória definida como obrigatória para se apresentar em fevereiro a uma comissão judicial e voltar a testemunhar no mesmo caso da corrupção à investigação. Perante a falta, a comissão de investigação pediu dois anos de prisão, mas o ex-presidente tem recorrido tanto quanto possível das acusações de desrespeito ao tribunal, alegando ter direito ao silêncio, mas acabou por perder agora o derradeiro recurso no Tribunal Constitucional. O ex-chefe de Estado está também implicado por cerca de 40 testemunhas no caso da corrupção ainda a investigação, por alegadamente ter facilitado, enquanto presidente no período de 2009 a 2018, o desvio de fundos públicos. Com esse outro caso ainda a correr, Jacob Zuma tem agora cinco dias para se apresentar às autoridades e cumprir os 15 meses de prisão. Abertura